E eu tô voltando aqui, você adivinhou, adivinhou, adivinhou? Não! Então não vou te falar até o fim onde é que eu tô, mas vou continuar te mostrando as ofertas que tem umas muito, muito legais. Vem cá, agora pro verão, a melhor coisa que tem é uma boa berruda, né? Qualquer uma dessas aqui, olha, short intact, qualquer uma não, short intactel, no stand 2, 4.500 cruzeiros, tá bom? Olha, esse aqui intactel, por exemplo, umas cores transadas, pra você ficar com as suas perninhas lindas de fora nesse verão. Mais bermuda, aqui no stand 7, 1.990 cruzeiros, olha que bonitona também, barata, hein? Nossa, de graça! Aqui no stand 4, pra meninada, olha, esse conjuntinho aqui de mais shortinho e o vestidinho trapézio, 4.980 no stand 4. Hã? Gostou? Isso aqui no verão, a criançada usa de um monte. Camiseta, você vai ter que dar de Natal muita camiseta, gente, porque o preço tá lá embaixo, ó. No stand 6, 3 camisetas por 6.999, olha que bonitas as estampas, legal, né? Gostou? Você que é calorenta, daqueles que fica assim, ó, regatinha, em viscose, no stand, no stand, no stand, não sei, não sei, ah, achei! No stand 5, 2.490 cruzeiros, eu achei, eu demorei, mas eu cheguei lá. Aqui embaixo, olha, mais camiseta, gente, no stand 1, 3 por 7.990, olha que linda essa! Hã? Bonitona, né? Gente, tem que dar muita camiseta esse ano. E você que vai ter bebezinho ou que já tem, olha que legal esse kit, ó, ó, é, é o caso do meu. Aqui vem o, como é que chama isso? O, ai, meu Deus do céu! Protetor de carrinho, gente, desculpa, eu fico emocionada quando eu faço a novela, é tanta coisa que a cabeça delira. Protetor de carrinho, esse aqui tem a sacola e o trocador portátil, gente, muito legal, no stand 10, 22 mil cruzeiros. Tem outras cores, super legal, não sei o que você fala, adivinha, ó, adivinhou, né? Sabia, sabia que você chega lá, turn over da Rua do Arojo 49, aqui no centro, 220, 5088, quase esquina, com a Praça da República. Sábado das 9h19 e domingo das 9h18. Se você perdeu, olha, você vai marcar a maior bobeira. Então não perca, hein, turn over!